Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Estamos aqui para apresentar para vocês hoje um lindo imóvel situado aqui no bairro Sete Ville, na Zona Leste de São José dos Campos. Um acesso fácil, uma localização privilegiada, próximo à Via Cambuí, próximo também ao Campo São José, uma localização excelente, um dos bairros que mais cresce aqui na nossa região. Uma casa novinha que nós vamos apresentar para vocês hoje. Vem comigo para vocês conhecerem. A casa aqui tem um espaço de garagem para dois veículos, tranquilamente, toda telada, com cerca elétrica, bastante proteção aí para você. A casa acabou de ficar pronta e nós vamos estar apresentando aqui para vocês hoje. Certo pessoal? Nós chegamos aqui até o acesso da cozinha. conjugada, com bancada, ainda vai ser colocada aqui a parte de bancada, está na parte final ainda de acabamento. A casa realmente acabou de ser entregue, ainda tem alguns detalhes finos de acabamento ainda para ser feitos aqui. Temos uma porta aqui bem bacana, de alumínio, material bacana. Piso porcelanato, as janelas também são de alumínio, bem bonito. E é uma disposição de casa muito bem feita. Todos os cômodos são bem amplos, está vendo? Um espaço bem legal que a gente tem aqui nessa casa, certo? Vamos apresentar para você aqui o nosso banheiro social, tá? Banheiro número 1, a recepção das visitas, tá? Bacana. E chegamos aqui até o quarto número 1, quarto esse das crianças ou um escritório, tá? Excelente quarto também, uma disposição bem bacana, quarto bem amplo, tá? Bem espaçoso aqui. Aqui temos um banheiro conjugado que dá acesso para os dois quartos, tá? Um banheirão bem grande mesmo. Ainda vai entrar aqui uma porta de correr, uma porta de correr atrás, tá? Para ter acesso aqui de forma individualizada, tá? Essa parte aqui. E essa é uma quarta maior, quarto do casal. Mas olha o tamanho desse quarto. Muito grande. Bem amplo. Dá para você ter um espaço aqui excelente. Se a sua esposa gosta de botar um closet, tipo, se você gosta de ter um espaço legal aqui no seu quarto, esse é o hormônio, tá? Bem bacana. Bem grandão mesmo. De bobeira com o tamanho aqui do meu quarto. Tá? Vamos apresentar para você, vamos chegar agora ali na área externa, nessa casa, tá? Vou apresentar para vocês. A gente concluir assim a nossa visita de hoje. Certo, pessoal? Aqui é a central da Cerca Elétrica, tá? Com palha de energia. Show. Bancada da pia. Show. Aqui a área de lavanderia. Colocação de máquina, secagem de roupas. Pega bastante sol. Uma casa bem iluminada, arejada. E aqui, chegamos ao corredor lateral. O corredor dá acesso aqui à área externa. Aqui você pode fazer uma área gourmet, né? Para colocar uma churrasqueira, um espaço de lazer aqui atrás. Um espaço amplo também, ó. Bem grande também, que dá para, com criatividade, fazer um espaço aqui, bem bacana aqui, atrás, de acordo com a utilização que você quiser fazer. Tá? Até uma piscina. Aí vai depender mesmo da, da sua necessidade, do que que você considera, ideal aqui. Tá certo? Esse imóvel está disponível aqui com a gente, na Imobiliária Impera Imóveis, para compra. Imobiliária focada na venda e locação de imóveis, aqui na Zona Neste, São José dos Campos. Eu convido você agora, a deixar o seu joinha, o seu comentário, se inscrever no canal, dizer o que que você achou dessa casa, o que que você faria, nos espaços aqui. E agradeço vocês, e fiquem atentos aos nossos próximos vídeos. Muito obrigado você que chegou até aqui. Fiquem com Deus, bem, e até os nossos próximos. Tchau, tchau.